E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem em São Paulo, no ginásio poliesportivo, o Pinheiros venceu fácil o Basquete Osasco por 83 a 62 em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Campeonato Paulista 2017 E ontem também em Franca, no ginásio municipal Pedro Murila Fuentes, no Pedro Cão, o Franca Basquete derrotou com tranquilidade a Liga Sorocabana por 89 a 71. Campeonato Paulista 2017 A classificação do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino, Divisão Especial da Série A1. O líder é o Franca Basquete com 20 pontos. Em segundo estão o Paulistano e o Pinheiros com 18. Quarto é o Mogi das Cruzes e o Bauru Basquete com 17 pontos. Sexto é a Liga Sorocabana com 15. O América ocupa a sétima colocação com 12. Com 12 também em oitavo o Basquete Osasco. Campeonato Paulista 2017 E hoje, quinta-feira, 21 de setembro, às 8 horas da noite, em São José do Rio Preto, no ginásio do Centro Regional de Eventos, o América recebe o Mogi das Cruzes pelo segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017